Hoje nós vamos testar aqui camadas de plástico. Quando nós pegamos esse plástico aqui, pode ser frágil, muito frágil. Mas quando nós pegamos um rolo desse daqui, dá até pra quebrar um balde. Então nós vamos testar a resistência de várias camadas desse plástico. Que foi feito pra enrolar legumes, até uma melancia gigante. E é claro que nós temos que testar essa camada de plástico em alguém. Em mim? Você vai ser o cara pra ver se você consegue arrebentar as camadas de plástico, mano. Ah, beleza então. E é claro que essas camadas bem frágeis aqui não vão conseguir me segurar. Ó, vou fazer o teste primeiro então, com três camadas de plástico em volta do Lucas. Não, 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 não. Primeiro uma. Uma camadinha. Uma camadinha só? Aham. A primeira camada em volta do Lucas, gente. Uma camada. Uma camada só? Só. Pronto. Só esse aqui? Só isso. Então tá bom. Então peraí, deixa eu arrebentar ela. Pode tentar arrebentar? É, vou ver, vai. Arrebenta a primeira camada. Não arrebentou, mas saiu. Vamos fazer agora. Vamos multiplicar essa camada aí, né? Dez camadas. Foi muito fácil. Muito fácil. Dez camadas, vai. Dez camadas, dez camadas. Ai, meu Deus. Vamos lá então. Braço reto. Uma. Duas. Ai, eu tô ficando zoso. Três. Ai, começou a ficar feitada. Ai, eu tô ficando zoso de girar ela. Abre minha mão, não. Aqui, gira, gira. Vai girando, vai girando. É, Lu. Ponto lá, né, velho? Eu tô girando, eu tô ficando zoso. Sete, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez, dez. Vou ver. Ai, meu Deus. Dez camadas. Ai, eu fiquei zoso. Força, Lucas. Ai, que tremor. Ah, não. Ai, não, ele não arrebentou, não. Mas tirou. Não, não. Ele tirou, ele tinha que ter arrebentado. Arrebenta, Lu. Não, arrebenta ela, ó. Força. Vai, força. Cara, dez camadas desse plástico aqui, olha. Ele não arrebentou. Ninguém disse que era um plástico. É, mas ele saiu. Ele tem que sair. Aqui. Dá pra levantar, Lucas? Pode tentar, Lu? Não, começa a doer, você fala. Esse negócio de nosso palco. Ó, ele não arrebentou as dez camadas de plástico. Eu arrebento. Vai lá. Beleza, então. Vamos lá, gente. É comigo agora. Vai, enrola o seu pai. Dez camadas no seu pai, Lucas. Segurei. Deixa eu girar um pouquinho que eu tive que girar aquela hora, por favor. Doce. Vai, vai. Mais rápido, Lucas. Três. Ao você cansar, você fala. Quatro. Eu quero até ver se seu pai vai arrebentar. Eu vou, hein. Cinco. Aí, aí, aí. Cinco. Vai fazer calor aqui dentro. Sete. Oito. Oito. Ih, arrebentou. Já deu, já deu. Ali foi oito. O que é isso? O meu foi mais? Vamos lá, gente. Ai, ai. Agora eu vou mostrar como é que arrebenta dez camadas de plástico. Oito, né? Oito. Tá bom. Lá vai. Vai. Não consegue, né? Cara, esse plástico é indestrutível, mano. Oito camadas. Aê. Oito camadas. Aqui. Isso aqui se torna uma verdadeira corda. E agora vamos ver se nós conseguimos arrebentar ela. Vai, segurou. Gente, não arrebenta, não. Vai. Esse plástico é indestrutível, cara. Vamos pôr um lugar, vai. A gente acha que ele é frágil, mas é muito forte. Arrebenta não, tá? Aqui, eu tive uma ideia. Agora você vai fazer no Lucas até no pé. Até no pé? Até no pé. Quer saber? Pode passar vinte vezes. Vinte vezes? Pode. Ele não vai conseguir, não, galera. Cadê? Cadê? Vamos achar. Olha, o negócio que ela dá a impressão que ela é fraca porque ela é fininha. Você não consegue achar a ponta dela, ó. Mas na hora que você enrola duas camadas já, ela já fica muito grossa. Sim. Ó, você vai ter que girar, cara. Eu fico com os onze na hora que eu giro. Tá, pera, pera. Vai contar quando eu vim pra cá. Eu vou passar no teu peito aqui, ó. Ó, uma. Vai, vai, vai. Duas. Rapidão, rapidão. Quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Rebentou, rebentou. Treze camadas. Dá pra só soltar. Olha aí, tá rasgando. Você tá rasgando, ele rasgou com a mão. Ele rasgou com a mão. Tinha que rebentar, ele rasgou com a mão. Melhor, cara. Assim fica fácil demais. Vai, Lucas, pertinho. Você foi pertinho. Não, não, valeu. Não valeu. Ninguém disse que não vale mais, cara. Não vale, não valeu. Você trapaceou, cara. Aí, ó. Vem tirou de baixo ainda. Agora vai no seu pai, Lucas. Até no pé. Tá. Pode ir. Vai lá, Lucas. Vai, vai. Não deixa arrebentar, não, Lucas. Se arrebentar, acaba, hein? Não, ele não, hein? O Lucas, ele rasgou as camadas, tá? Não, não. Rasgou. Ah, né? Vai, Lucas. Mais rápido, Lucas. Eu quero ver. Vai nessa de trás as pernas. Quer que eu giro? Não. Ih, eu nem sei qual o número já. Vai, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. O que foi? Sem camadas, sem camadas. Sem camadas. Vou deixar seu pai aqui. Lucas, a gente vai... A gente não contou com seu pai. Sem camadas e a gente vai deixar ele aqui e sair fazer um lanche. Vou fazer isso. Até parece que eu não escapo, né? Eu sou prova. Quero até ver. Aí já tá bom. Vai, mais em cima, Lucas. Mais em cima, Lucas. Teia de aranha. É a teia de aranha humana. Cadê o meu? Calma aí, só mais um pouquinho aqui. É infinito, até arrebentar. Ai, o que é isso, moço? Já deu, já deu. Até eu fiquei zonco pro Lucas. Aí, agora tem que arrebentar? Tem. Primeiro você tem que ir até lá. Nossa, se eu cair aqui, como é que eu vou me defender? Falei brincar. Falei brincar com isso. Aí agora, gente, ó. Vai, vai pulando, até lá. Pera aí. Eu vou lá, gente. Agora é a hora da verdade. Você acha que seu pai vai sair, Lucas? Meu pai tá desfilando. Desfilei, meu João. Tá parecendo com a saia apertada, mulher usa? É o homem plástico. Vai, João. Ai, nossa. Eu tô suando aqui nisso. Tem que se soltar a caixa. Mais força! Eu tô meio força. Olha que o jeito que tá tudo torcido. Olha o meu joelho, o jeito que tá. Mais força, vai, força. Conseguiu, Lucas. Quem não sai disso aqui, rapaz? Mas calma, calma. Ó, quem não sai? Eu saí, gente. Eu sou menor que meu pai. Calma, né? Agora enrola ele, João. Eu descobri uma outra forma de fazer uma camada pra ele se rebentar ela. Descobri. Vamos lá, vamos preparar ela. Pode vir comigo. Eu vou fazer 100 camadas aqui. E o cara vai ter que rebentar ela. Beleza, então. A pessoa. Tá. Eu ou o Lucas, beleza? Tá, tá. Será que o Lucas vai conseguir dessa vez? Quer que eu giro? Ó, eu vou puxar um pouco, você puxa um pouco. Segura aí. Bom, bem, primeiro vamos fazer uma coluna. Vai, segura. Ó, vou soltar, vou soltar. Vou fazer primeiro uma coluna. E agora vamos lá, galera. 100 camadas, hein? Pera aí. Ó lá, leva aí. Ó que é o canção, eu passo pro Lucas. Tá. Nossa. Duas. Ó. Não, uma quer dizer. Ó, meu. Duas. Duas. Tem camadas, hein? Ufa, tô chegando aqui perto do plástico, meus perigos. Nossa, a energia, cara. Quatro camadas já. Vocês vão ficar aí até a noite. Ó, gente. Dois mil anos. Meu pai, é muito lento, que isso? Calma aí, ó. Vai lá então. Puxa lá vocês um pouco. Ô, Lucas, é muito devagar. Vai lá. Mais embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo, é verdade. Sou inseguro. Mais embaixo. Mais embaixo. Ai, pai, cansei. Ai. Faz aí que eu já tô bem cansado. É, deu pra cansar, cara. Eu acho que nós fizemos aqui umas 200 camadas. Nós vamos mais um pouquinho de camada. É muitas camadas. Muitas camadas. É muita camada. Vai lá, gira mais uma vez. Ó. É a última. É a última. Daqui a pouco não vai dar nem pra ver direito o que que tá aqui do outro lado. Prontinho. Gente. Tá cheio de energia estática aqui. A briga vai dar um choque de tanta energia estática. 100 camadas. Agora vamos ver se nós conseguimos furar aquelas 100 camadas. Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos lá. O Lucas vai ser o primeiro a tentar empurrar as 100 camadas que estão aqui. Não, você. Eu, primeiro? 100. Beleza, então. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos dar aqui de dentro pra fora. Vamos ver a resistência, galera. Vai lá, vai lá. Testa. Cara, aqui. É forte. Olha aqui, eu tô caindo. Vai, Lucas. Vai você. Isso aqui. Eu tô inclinado. Não é bítero. É forte, é forte. Vai você, Lucas. Ó. Vai com o peixe, igual eu. Vai, vai. Vai? Pra frente, pra frente. Pra baixo não. Pra frente. Pra frente. Ele tem que empurrar pra baixo. Tá enrolando aqui, ó. Vai fazer uma corda. Ó. Vamos lá. Pode ir pra arrebentar, é? Vai. Pode ir. Vai, Lucas. Não. Sem camadas. Tem camadas de plástico. É resistente. Vai. Não vai, não. É difícil. Ó, ó. É pra frente. É pra frente. É difícil. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 É, Bintana. Não, Lucas. É, Bintana. Vai. Deixa eu pegar daqui agora. Vai, Lucas. Sem camadas de plástico não vai. Será que aguenta, vai, Lu? Vai. É muito difícil, senhoras e filhas. É difícil demais. É muito forte. Realmente comprovamos que sem camadas é muito resistente. Vai. Vai. Ela é... Ó. Sem camadas, você não suporta a força do monstro. Nossa, menina. Sem camadas não vai, não. Senta, senta em cima. Sem camadas, tem que reventar. Gente, é forte ao extremo. Eu já sei. Sem jeito, não? É muito difícil. Deixa eu ver se tá fazendo uma rei. Vai lá. Tenta se tricar e comer. Ih, foi canutão. Mas ela não reventa. Agora? Agora reventa. Mas ela reventou de cima, mas de frente não foi, não. Então é isso aí, galera. Sem camadas não foi o suficiente pra nós conseguimos rebentar, cara. Não. É realmente, é muito difícil. Rebentou porque ela já me levou na coluna aqui, ó. Sim, né? Mas agora, eu tive uma outra ideia. No próximo vídeo de camadas, nós vamos fazer um forte de camadas. Se ela é tão forte, senão nós podemos fazer um forte de camadas. Beleza, então. Legal, gostei, gostei. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.